Olá amigos, interessante como aos poucos, ou melhor dito, como a cada pleito eleitoral onde os debates, onde as propostas de candidatos nos são expostas, a gente fica cada vez mais convencido de que os problemas do Brasil, os grandes problemas do Brasil, são dois. Um deles é a falta de educação, outra é o excesso de corrupção. Menos mal que a gente pode saber que uma coisa está intimamente ligada à outra. Quer dizer, quanto mais educação, quanto mais civismo, menos possibilidade de corrupção e mais possibilidade das pessoas prosperarem pelas suas próprias forças, pela sua própria determinação e pelas oportunidades que a sociedade lhe oferecer, não é mesmo? Agora, também é muito bom perceber que há cada vez mais o orçamento de um município, de um Estado, o Estado, no nosso caso, não tanto porque está meio mal de grana, mas do próprio país, cada vez mais esses orçamentos prevêem verbas maiores para a educação. Agora, o que surgiu recentemente é uma nova lei, a lei anticorrupção, que é a 12.846. Essa lei vai começar a punir também o corruptor ativo, aquele que oferece a propina para o ente público, para o funcionário público. O que acontece? A gente viu que está difícil, que a situação é muito complicada para botar na cadeia, por falta de provas, quem recebe a corrupção. Então, se decidiu agora, seguindo tendências mundiais, punir as empresas. E é fácil de puni-las, não precisa ter uma comprovação, basta ela dar uma pequena margem a que se suspeite da sua prática ilícita nas licitações, nas concorrências públicas, para que ela seja punida. E aí há também um mecanismo que é o acordo de leniência, aquele pelo qual a empresa poderá colaborar com a autoridade, dessa forma se livrar em até dois terços da multa, se livrar de uma outra multa, multa não, de uma outra penalidade muito interessante. Ela seria obrigada a pagar anúncios em jornais para mostrar o quanto ela é corrupta. Quer dizer, uma marca indelével na sua reputação. Agora, se ela passar a entregar provas e mostrar quem mais esteve envolvida, ela se livra de várias sanções. Quem sabe por aí se começa a andar um pouquinho mais, enquanto a educação não nos prepara para tanto. Vamos torcer, não sei se o caminho é esse, mas na falta de algo melhor, acho que realmente leis duras são, sim, necessárias. No âmbito local, muito importante ver que essa semana se fechou contrato para a contratação de uma empresa que vai promover concurso público municipal, 91 cargos de técnicos serão preenchidos e é muito importante. A gente sabe que a municipalidade contrata com facilidade CCs, aqueles cargos de confiança que são políticos e tem dificuldade de repor pessoal técnico que se aposenta. A municipalidade, os munícipes aguardam por isso. Tomara que consigamos levar a cabo esse concurso e que já no ano que vem a prefeitura possa contratar, chamar técnicos, são engenheiros, são médicos, enfim, muitos cargos para que o serviço prestado à comunidade seja melhor. A gente tem que saudar essa notícia. Por hoje era isso. Um abraço a todos. Até breve. Um abraço a todos.